Música Aí está o regresso do Campeonato Nacional de Velocidade. A primeira jornada a ter lugar em Braga num campeonato que vai terminar só em outubro no Estoril. Começamos então por olhar para a primeira ronda deste Racing Weekend. O Circuito Vasco-Sameiro foi a escolha da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting para a jornada de abertura do Campeonato Nacional de Velocidade de 2014. Uma temporada cheia de novidades, a começar pela composição das grelhas, onde este ano os Sport Protótipos e os GTs correm juntos na tentativa de proporcionar maior espetáculo e passando também pela inclusão das rampas neste campeonato, o que promete muita animação neste Renovado Nacional de Velocidade. Entre as novas apostas para esta temporada que agora começa, a opção de alguns nomes sonantes do automobilismo pela participação no campeonato ao volante do Sport Protótipo. Caso de César Campanisso, campeão nacional de GTs em 2013, que faz equipa este ano com Francisco Abreu. A opção de andar nos Sport Protótipos este ano é mais exclusivamente porque é uma opção mais barata e também porque é um carro mais competitivo. Agora isto requer uma adaptação tanto da equipa como dos pilotos e acho que poderá haver alguns pilotos da equipa que são um pouco mais à vontade, mas estou contente, vamos ver o que é que vai dar. Pedro Salvador, rei na montanha. A linha este ano ao lado de Carlos Vieira, uma dupla de sucesso e aposta da Veloso Motorsport para um campeonato onde o objetivo é a conquista do nacional. Obviamente nós sempre que entramos num campeonato é para ganhar, temos todos os ingredientes para tentar lutar pela primeira posição, o resto da época para tentar ganhar todas as corridas ou lutar pelo menos pelas vitórias para alcançarmos o objetivo final, que é o título nacional. Na Sports & New, Miguel Barbosa e José Pedro Fontes trocaram este ano Mercedes pelo Tatos na disposição de voltarem a alcançar o título de campeões nacionais de velocidade que lhes foge há um bom par de anos. Nós sempre que entramos, entramos com vontade de ganhar e é isso que nós íamos tentar fazer cá este fim de semana. Sabemos, no entanto, que temos adversários muito fortes, também com excelentes equipes, excelentes carros. Para nós está a ser uma descoberta total, tanto para mim como para o Miguel, este tipo de viaturas e para a equipa, mas acreditamos que durante o ano, se não for já, durante o ano iremos estar competitivos e queremos lutar pelos gastos e meios. Já para Miguel Barbosa, a adaptação ao novo carro para a participação neste campeonato nacional está a ser progressiva, mas requer muito trabalho. Tem sido um bom desafio, não é fácil, estes carros são autênticos fórmulas, portanto temos evoluído nesse processo, temos também muito que trabalhar na afinação do carro e descobrir as afinações do carro, basicamente conseguimos trabalhar com estes pneus, que são os pneus que fomos usar no campeonato, os Pirelli, dois dias, quinta e sexta, e portanto este é um carro muito sensível, que exige muito tempo, a qualquer pequena alteração muda drasticamente o carro, e portanto há um longo trabalho a fazer, nós próprias temos que evoluir, todos temos que evoluir, mas está a ser um desafio muito interessante e acho que para mim, enquanto piloto, está a ser extraordinário. Uma nova aposta para vários pilotos vindos dos GTs e que este ano assumem assim o comando de monologares neste Sport Protótipos. E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 Há que aprender com eles e sempre agora andar para a frente e já pensar na próxima. Com mais este abandono, a Wolf colocava dois carros no pódio final, já que António Richiard e Nuno Santos aproveitaram da melhor maneira os abandonos na frente da corrida para com uma prova consistente e segura subirem ao terceiro lugar, terminando contudo a uma volta do vencedor. A segunda posição foi para Miguel Barbosa, ele que aproveitou as incidências da corrida para subir ao lugar intermédio do pódio, mas já muito distante do líder da corrida. Miguel Barbosa terminou a 1 minuto e 6 segundos do italiano de Vale. O resultado é bom, fizemos o segundo lugar, era um bocadinho uma incógnita de como é que seria este início do campeonato. Sabemos que conseguimos ser rápidos em sessões curtas, mas ainda não conseguimos encontrar uma boa afinação de corrida. É normal, não fizemos nenhuma corrida ainda, não conseguimos fazer estintes em muito grandes, temos que trabalhar nisso. Vamos alterar agora o carro para a segunda corrida e esperar estar mais fortes na segunda corrida em termos de ritmo de corrida. A vitória, essa sorriu a Stefano de Val, um piloto italiano mais adaptado a provas ao volante do competitivo, o Wolf GT 80838, que em Braga não facilitou, entrando a vencer neste campeonato nacional de velocidade. Nós tivemos um pouco de sorte. Eu acho que nós também instalamos o carro, para que ele não tenha sido tão difícil no pneu. Porque eu vi que o peso foi reduzido muito na última parte da corrida, para todo mundo. Mas o nosso carro foi mais consistente. Então, provavelmente, nós deveríamos ter trabalhado também para a qualificação, mas ainda não. Voltamos de novo a centrar atenções no campeonato nacional de velocidade para acompanhar a segunda prova da jornada de abertura que teve lugar em Braga. Muita animação, grande expectativa para se saber como iria decorrer esta segunda prova do campeonato, onde as atenções voltavam a estar centradas nos homens dos lugares da frente da grelha de partida. A exemplo da primeira corrida, a dupla Carlos Vieira e Pedro Salvador voltavam a sair da pole position, apesar do abandono na primeira prova, tendo a seu lado César Campanisso e Francisco Abreu, que também não foram felizes na prova inaugural do campeonato. Tudo aposta então para a largada, aqui o momento em que os bólides dão início à segunda prova do fim de semana, com Pedro Salvador a voltar a largar muito bem e a levar atrás de si o Francisco Abreu e o italiano Stefano Deval, bem como o Miguel Barbosa. Pedro Salvador era assim o primeiro líder da corrida, com o Tatos que, devido com Carlos Vieira, a voltar a ter problemas com o acelerador, que obrigaram o piloto de Chaves a entrar nas boxes logo na primeira volta. Aqui o momento da paragem de Pedro Salvador nas boxes da Veloso Motorsport, uma jornada asiaga para a equipa, que perdeu muito tempo atrasando-se irremediavelmente logo no início desta segunda corrida. Com o Salvador fora da corrida pela vitória, Stefano Deval tinha o caminho aberto para conquistar a dobradinha em Braga na jornada de abertura do campeonato. O piloto da Wolf ficava assim com o caminho livre para a vitória, contudo Francisco Abreu, aos comandos do Tatos da Nova Driver, cumpriu um turno de condução de grande nível, pressionando fortemente o italiano durante as primeiras voltas e cavando alguma distância para Miguel Barbosa. Mais atrasado, seguiu a norma de Gonçalo Araújo e Miguel Cristóvão, que se viu obrigado a desistir ao cabo de 14 voltas. Um revés nas aspirações do campeão nacional de suporte protótipos de 2013, Gonçalo Araújo, que depois do oitavo lugar na primeira corrida, via-se agora obrigado a abandonar. Na luta pelos últimos lugares, destaque para José Pedro Faria e Paulo Macedo, no CN09, com o número 20, com o jovem piloto vindo dos kartings a ter aqui a sua primeira experiência com o Sport Protótipos, que nesta segunda prova conseguiram realizar tempos competitivos, embora o carro inglês tenha mostrado pouco colaborante. Na luta da categoria GT, destaque para António Nogueira, no Porsche 911 GT3R, que foi o melhor nas duas provas do fim de semana de Braga, ao alcançar um sétimo e um oitavo lugar, respectivamente, relegando para a segunda posição a Mândio Dias, ao volante também ele de um Porsche, mas um 911 GT3 Cup. Quanto à questão dos GTs, andei no meio, a minha guerra era com os GTs, não eram muitos, mas ganhei as duas provas. por incrível que pareça, na primeira prova, eu tentei passar para primeiro barrar-me, ou seja, porque é natural, quatro Protótipos em simultâneo, eu deixei-me andar. Na segunda prova, arranquei, ultrapassei uma série deles, mas não gostaram muito que eu fosse à frente, era um pequeno toque, e eu saí fora de pista, e fiquei para o último, pois foi uma corrida atrás para a frente, para tentar chegar o melhor, mas que andei normal. E aqui é o radical da equipa belga, Donald Nansen's e Wim Gettens, que teve uma saída de pista, acabando mesmo com problemas na asa traseira, que fez com que não conseguissem realizar voltas suficientes para se classificarem. Com a troca de pilotos, a luta pelo segundo lugar iria animar-se, aqui o momento em que Miguel Barbosa cede o carro a José Pedro Fontes, e logo a seguir é Francisco Abreu, que ao ser confrontado com o desgaste dos pneus, acabou por entrar nas boxes para a troca de pilotos. Este é o radical de Armando Parente e Rafael Lubate, que voltaram a ser os melhores da C3, somando um sétimo lugar na geral. A recuperar posições depois do azar da primeira volta, Carlos Vieira acabaria por levar o status da Booso Motorsport ao sexto lugar da classificação final nesta segunda manga. Na frente da corrida, só dava mesmo Stefano De Vallo, o italiano estava mais forte que a concorrência, e só mesmo um azar mecânico iria fazer com que não repetisse a vitória alcançada na primeira manga. Já António Richiardi e Nuno Santos voltaram a ter um desempenho interessante, conseguindo juntar ao terceiro lugar da primeira prova um quinto lugar na derradeira corrida, o que acaba por ser uma boa prestação para esta equipa. Na quarta posição, terminou Eugênio e Sérgio Montes, que conseguiram repetir a posição da primeira prova. Excelente trabalho para a formação do Norman M20 FC da Veloso Motorsport nesta jornada inaugural do Campeonato Nacional. Na luta pelos lugares do pódio, César Campanisso continuou a debater-se com os mesmos problemas de aderência dos pneus traseiros, sendo impotente para contrariar a supremacia italiana e tinha agora de se a ver com a recuperação de José Pedro Fontes no status da Sports & New. Fontes conseguiu chegar à traseira de César Campanisso, mas sem o conseguir atacar, pois os seus pneus também já não apresentavam as melhores condições. Acho que foi bom, fiz um arranque normal, a ideia era não perder muito o comboio para os da frente, andámos ali a grande parte do meu turno sempre em terceiro, os dois da frente abriram um bocadinho, tentei perder o mínimo possível para depois o José Pedro conseguir tentar chegar o mais à frente possível. Alterámos o carro para esta segunda corrida, ficou um bocadinho melhor, é verdade, e pronto, satisfeito com o meu turno. Quando entrei no carro tentei forçar ao máximo para chegar ao César, que era quem estava à minha frente, consegui-me recuperar bastante, mas depois todo esse esforço também tem o seu preço, e quando cheguei ele já estava com os pneus difíceis. Para César Campanisso, o segundo lugar desta derradeira prova do fim de semana de Braga acaba por ser positivo depois das muitas dificuldades experimentadas com o desgaste dos pneus que forçaram a profunda concentração para evitar um peão. Eu reparei que ele não conseguia estar muito próximo e pensei para mim mesmo que ele estava com dificuldades também, já que ele na primeira corrida também teve dificuldades, por isso mantive a concentração, não foi fácil, mas pronto, o segundo lugar foi possível. Consegui fazer um bom turno, entregar o carro ao César com o segundo lugar e a pena foi os pneus terem se desgastado um pouco mais, tentei também jogar com o carro que estava à frente no início, tentar fazer alguma pressão, não consegui manter o ritmo, eu consegui, mas acho que para uma primeira prova com a nova driver, com o César, com o novo carro, podemos ter um balanço positivo. Até ao final da corrida, Stéphane de Val construiu uma vantagem que ficou perto de prefazer uma volta completa à pista bracarense, sendo em alguns momentos da corrida três segundos mais rápido que os seus rivais, o que diz bem da valia deste italiano do Wolf G808. A carro foi realmente ótima esta vez. A equipe fez um ótimo trabalho porque a carro mudou muito entre a corrida e a corrida. O carro foi em melhor condição onde eu comecei a corrida. Acho que isso nos deu um risco nos primeiros alguns lapsos. Eu tive um ótimo começo, consegui tornar secondos antes da primeira corrida, e não tive problemas seguindo a primeira e quando ele saiu na caixa, não sei porquê, e desde lá eu fui liderando a corrida e trabalhando na minha base e aumentando a gap entre os meus seguidores. O pódio final da segunda prova do Campeonato Nacional de Velocidade com o Stéfano de Val como grande dominador e a somar a segunda vitória. A classificação desta segunda prova da jornada de abertura ficou assim ordenada com destaque para o segundo lugar da Nova Driver e a terceira posição para a equipa BP Ultimate Vodafone. A próxima roda do Campeonato Nacional de Velocidade está marcada para a rampa da Falperra a realizar nos dias 10 e 11 de maio. Até lá! Tchau! Tchau! Tchau!